E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 20 de julho de 2024, beleza? Sabadão, então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, começando aqui pelo jogo do Flamengo contra o Criciúma. O Flamengo tem o retorno dos jogadores uruguaios que estavam na seleção, os jogadores estrangeiros que estavam na seleção na Copa América e continua com o desfalque do Bruno Henrique, beleza? Mas são reforços de peso, inclusive o meio campo ali, aquele quarteto mágico que goleou o Vasco de 4 a 1, está de volta e vai jogar contra o Criciúma que é uma equipe que faz gol em todo jogo, pode perder de 1, de 2, de 3, de 4, agora faz o gol, sempre deixa o dele, Flamengo também sempre tomando aqui, tomou do Fortaleza, tomou do Cuiabá, tomou do Cruzeiro, tomou do Bahia, tomou do Grêmio. Então, existe uma grande probabilidade aqui de bater, ambas marcam, então primeira tendência, sugestão que eu deixo para vocês, ambas equipes marcam. Existe também a grande chance do acima de 2,5, paga 1,80 e o Flamengo pode vencer, né? Um possível placar exato aqui, ó, é um 2 a 1 Flamengo, 3 a 1 Flamengo, 2 a 1, né? Eu acredito num 2 a 1. Então, essa é a sugestão que eu deixo para vocês, beleza? Depois nós teremos Botafogo e Internacional, Botafogo vem confiante ao vencer o Palmeiras e... Abri três pontos de vantagem em relação ao vice-líder do campeonato, então está em vantagem aqui, o Flamengo tem um jogo a menos. E o Botafogo joga dentro de casa, com a parte de sua torcida, tem um bom mando de campo. O Internacional, quando joga como visitante, é um time que oscila bastante. E outra coisa é que, para esse jogo, o Internacional tem muito desfalque, muito mesmo. Oito titulares são desfalques. Então, tendência aqui do Botafogo vencer essa partida. Eu acho que é a melhor aposta do dia, tanto é que eu busquei a minha camisa do Botafogo no guarda-roupa para poder exemplificar isso para vocês. Porque hoje é dia de fogão. Por conta do aproveitamento, por conta do último jogo, por conta dos desfalques do Internacional. Então, tudo isso leva a uma aposta no Botafogo. Então, vitória do Botafogo é a minha dica para vocês. Se eu fosse sugerir um placar, colocaria um 2 a 0 Botafogo aí, beleza? Depois nós teremos Palmeiras e Cruzeiro. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela. Eu nem estou compartilhando a tela, para exemplificar para você. Deixa eu colocar aqui. Agora sim. Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras perdeu do Botafogo. Então, precisa muito voltar a pontuar esse contra com a vitória. Então, vai jogar dentro de casa, tem um bom aproveitamento com o apoio do seu torcida. Cruzeiro, quando joga como visitante, é um time que oscila. Cai bastante o rendimento. Ele perdeu de 4 a 1 do Bahia, 2 a 1 do Flamengo e de 1 a 0 do Criciúma. Então, situação complicada aqui para o Cruzeiro. É um jogo bom de se assistir, porque são duas boas equipes. O Cruzeiro buscando ali chegar no G5 e o Palmeiras brigando pelo título. Então, nós temos do lado do Cruzeiro também o Matheus Pereira, que está jogando muita bola. Para mim, está sendo o craque do campeonato. E o Palmeiras com todo o seu elenco que tem. O Estevão é de solto para esse jogo, viu? Estevão não joga. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras é favorito. Vou deixar duas sugestões. Palmeiras para vencer. E a outra sugestão é o ambas marcam. Beleza? O ambas marcam. Um acima de 2,5. Quem quiser ser mais conservador, tem o acima de 1,5 também. Para colocar naquela dupla, naquela tripla, naquela combinada. Grande chance de bater-se acima de 1,5 aqui. Beleza? Se eu for sugerir um placar, 2 a 1 Palmeiras. E agora, para encerrar aqui, CRB e Ituano. Série B do Campeonato Brasileiro, a 16ª rodada. O CRB, ele é o 14º colocado. O Ituano é o 19º. Dentre todos os times da zona de rebaixamento na última rodada, o Ituano foi o único que não pontuou. Então, situação complicada aqui do Ituano. Ele já demonstrou que é uma equipe bem limitada mesmo. A pior defesa da competição. E do lado do CRB, o CRB está entre os melhores ataques ali. Um ataque mediano. Está sempre fazendo gol. Deixando uma média de mais de um gol por jogo. E o ponto principal do CRB é o mando de campo. O CRB é o time que ainda não perdeu. Um dos times que ainda não perdeu jogando dentro de casa. São cinco vitórias e dois empates. Então, CRB aí, para vencer, é a minha sugestão de aposta. Beleza? Então, essas são as dicas de hoje que eu deixo para vocês. Eu vou sugerir um placar aqui 2x0 CRB. Beleza? Então, está aí. Eu dei a opção de placar exato. Dei a opção mais segura, mais conservadora. Um pouco mais arriscada. Então, tem dica aí para todos os gostos. Para que vocês possam montar as apostas de vocês. Se ainda não tem conta no Aposta Ganha, que é o site que eu utilizo para realizar minhas apostas, o link está na descrição. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo de análise aqui do canal. Até o próximo vídeo de análise aqui do canal. Até o próximo vídeo de análise aqui do canal.